Bem-vindos, esse é o Celebrando a Recuperação da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu sou Sidney, um filho amado do Senhor, em recuperação de baixa autoestima, timidez, procrastinação, dentre outros. Mas eu creio no nome de Jesus que eu ficarei recuperado. Agora nós vamos ouvir um louvor que será ministrado pelos nossos irmãos Ruth, Gleison e Lucas. Vamos abrir os nossos corações e vamos louvar a Deus nesse momento. Graças e Pai! Graças e Pai queridos, nós estamos aqui para louvar e grandecer o nome do Senhor juntamente com vocês. E essa noite possa ser uma noite abençoada para todos nós. Vamos louvar o nome do Senhor. A tua palavra escondida guardará no meu coração Pra eu não pecar contra ti, Senhor A tua palavra escondi Das verdes do sangue lavei E das tuas águas perdi Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti, tu amarei Meus dores talentos são pra te servir Meus dores preciosos são teus Não mesmo razão da minha vida sentir Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o louro Vem tua alma em mim completar Até que o mundo possa ver Tá clara em meu ojo brilhar A tua palavra escondida guardará no meu coração Pra eu não pecar contra ti, Senhor A tua palavra escondida guardará no meu coração Minhas vestes do sangue lavei E das tuas águas perdi Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti consacrei Minha vida a ti, Senhor Minha vida a ti, Senhor Minha vida a ti, Senhor Meus dores preciosos são teus Não mesmo razão da minha vida sentir Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o louro Vem doar, vem me completar Até que o mundo possa ver Tua dói em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua dói em meu rosto brilhar Amém Depois de ter louvado a Deus, ouvindo este louvor Muito bem executado pelos nossos irmãos Nós ouviremos uma reflexão com a nossa irmã pastora Lilian Alves Que nos trará o título da reflexão É Tornando Limpo o Coração Vamos orar por ela Deus amado, Deus bendito Deus amoroso Eu te peço, Pai, pela vida da pastora Lilian, Senhor E sua família Te peço pelo ministério dela, Senhor Te peço que tudo que ela fizer Seja colocado nas Tuas mãos, Pai Que seja pautado, Senhor Pela Tua presença e na palavra do Senhor Pai, abençoa, Senhor A nossa vida Abençoa, Senhor, os nossos passos Livra-nos, Pai, do mal Livra-nos do perigo Pedimos isso no nome de Jesus, Pai E abre-se os nossos corações Abre-se a nossa visão espiritual Os nossos ouvidos Para aprendermos tudo aquilo que for ministrado E praticarmos Pedimos isso no santo e poderoso nome de Jesus Amém Após a mensagem, após a reflexão Vocês, por favor Dê um like Para que possa ajudar No crescimento do nosso canal Para que muitas outras coisas Possam ser ministradas nesse canal Que é tudo para a honra e glória Do Senhor Jesus Boa noite Com muita alegria Nós estamos aqui No encontro do Ministério Celebrando a Recuperação Da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro Meu nome é Lilian Eu sou uma filha amada do Pai Que estou em recuperação Contra ansiedade Sentimento de inferioridade E controle Nós vamos refletir nesta noite Sobre o tema Tornando o meu coração lindo E eu lembrei daquele texto Das escrituras Que se encontram em Provérbios 4, 23 Que diz assim Acima de tudo Guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida O que é o coração? O coração é um órgão Muito importante do corpo Cuja função principal É bombear o sangue Para nutrir as células do organismo Então, como é importante Nós cuidarmos desse órgão físico Porque dele depende A nutrição de todas as células Do nosso organismo E também Metaforicamente falando Nós precisamos cuidar Do nosso coração espiritual Conforme Salomão nos orienta Porque dele Depende a nossa vida O termo coração É muito usado na Bíblia A ética bíblica Gira em torno do conceito De coração Nós vemos a orientação de Jesus Quando ele diz assim Mas as coisas que saem da boca Vêm do coração E são essas que tornam o homem impuro Pois do coração saem os maus pensamentos Os homicídios Os adultérios As imoralidades sexuais Os roubos Os falsos testemunhos E as calúnias também São essas coisas que tornam o homem impuro Mas o comer sem lavar as mãos Não o torna impuro Mateus 15, de 18 a 20 É importante a gente entender O significado bíblico do coração Para entendermos o que a Bíblia ensina Sobre a natureza do pecado E a natureza da santificação Que é um processo Que começa na nossa conversão Na Bíblia Há referências literais Quando a expressão coração é usada Se referindo ao coração como órgão Elas são raras Mas elas existem Eu vou citar duas Primeiro Samuel 25, 37 Que diz Sucedeu, pois Que pela manhã Estando na balja Livre do vinho Sua mulher lhe contou Essas coisas De modo que O seu coração Desfaleceu E ele ficou Como uma pedra Um outro texto Segundo Reis Capítulo 9 Versículo 24 Mas Jeú puxou a corda Do seu arco Com toda a força E atirou uma flecha Que feria o Jorão Nas costas A flecha atravessou o coração E ele caiu morto No seu carro de guerra Nos dois textos O termo coração Se refere ao órgão Do corpo humano Não é um sentido Metafórico É literal Em nossa cultura É muito comum A gente ouvir frases Que comparam a cabeça Com o coração E colocando Que a cabeça Ela é o centro Dos pensamentos Do raciocínio Do entendimento E o coração Como o centro Dos sentimentos Então fazendo Essa separação Porém na Bíblia O que nós vemos É que o coração E a mente São a mesma coisa Os dois são a fonte Dos pensamentos E dos sentimentos Por isso O sábio Salomão Nos orienta Guardar o coração Porque dele Do nosso coração Que vai conduzir Que vai dirigir A nossa mente Procedem Os atos Os sentimentos Dos quais Dependem A nossa vida Então é importante Que nós estejamos guardando Há literalmente Outras passagens Bíblicas Que falam De coração No sentido De esse Que eu falei Como coração Como centro Como centro Da mente Como centro Da razão Do raciocínio Aquele que conduz As atitudes Que dá Diretriz Para a gente Para o homem Lá em Gênesis 6 5 fala assim Eu vi o Senhor E viu o Senhor Desculpa Que a maldade Do homem Se multiplicara Sobre a terra E que toda Imaginação Dos pensamentos Do seu coração Era só Amar Continuamente Um outro texto Também em Gênesis 8.21 Que diz assim E o Senhor Sentiu o suave cheiro E o Senhor Disse em seu coração Não tornarei mais A amaldiçoar a terra Por causa do homem Porque a imaginação Do coração Do homem É má Desde a sua meninice Nem tornarei mais A ferir todo vivente Como fiz A sabedoria do coração É a capacidade mental E intelectual De fazer É o entendimento De como fazer Não é um tipo De sentimento Lá em Êxodo 28.3 Diz assim Falarás também A todos os que são Sábios de coração A quem eu tenho Enchido do espírito De sabedoria Que façam vestes Arão Para santificá-lo Para que me administre O ofício sacerdotal E o outro texto Deuteronômio 4.9 Então somente Guarda-te a ti mesmo E guarda bem A tua alma Que você não se esqueça Daquelas coisas Que os teus olhos Têm visto E não se apartem Do teu coração Todos os dias Da tua vida E as farás saber A teus filhos E aos filhos Dos teus filhos Quando o texto Está nos dizendo Não se apartem Do teu coração O sentido é equivalente Ao que é dito Imediatamente Não te esqueça Guarda Como o coração É a mente Não se apartar Do coração Significa Não deixar De pensar Sobre o assunto Não deixar De refletir Não se esqueça Medita Retém Guarda isso Nós guardamos Aquilo que podemos perder Por isso Salomão nos diz Guarda o seu coração Porque nós podemos Perder o nosso coração E podemos Perder o coração Perder o controle Da nossa vida Das nossas atitudes Podemos perdê-lo Para os sentimentos Para a corrupção Para o engano Para atitudes E sentimentos Que ofendem a Deus Que nos afastam de Deus Que quebram A nossa comunhão Com o Senhor Por isso O salmista Ele nos fala Sonda meu Deus E conhece o meu coração Prova-me E conhece Os meus pensamentos Essa deve ser Uma oração Diária Nossa O salmista Diz isso Lá em Salmo 139 23 Ele pede Para Deus Sondar O coração E nós Iríamos pedir Para o Senhor Sondar O nosso coração Para ele Conhecer Para ele Trazer luz Ao nosso coração Para ele Dissipar Toda a treva Todo o engano Toda a nebulosidade Para que Com clareza Nós vejamos Aquilo que está No nosso coração E na nossa mente Possamos Tirar O que não Provém dele Tirar Aquilo que é Maléfico Que é danoso Para que Tenhamos Comunhão Com ele A orientação Do Senhor É para que Guardemos O nosso coração Para que Livremos Do intento Do pecado Para que Nós Preservemos A pureza Do nosso coração Para que Nós estejamos Atentos Aquilo Que está Guardado No nosso coração Para que Não gere Atitudes Que sejam Prejudiciais A nós Que ofendam A Deus E eu lembro Quando Deus Teve um diálogo Teve um Advertiu Caim Lá em Gênesis E Deus Fala para Caim Assim Caim Por que Você está Furioso Por que Se transtornou O seu rosto Se você Fizer o bem Você não será Aceito Mas se você Não fizer Caim Saiba que O pecado O ameaça A porta E ele deseja Conquistá-lo Mas você Deve Dominá-lo Então Deus Fala assim Caim Há um mal No seu coração Há um mal Que está Irondando O seu coração Que está Instigando Você A planejar A desejar Elaborar Planos Que vão fazer Mal Para a sua vida Mas Caim Você pode Dominá-lo Tome ciência Do que está No seu coração E livre-se Disso Guarde o seu coração O mal Que estava No coração De Caim Já estava Transtornando O seu rosto E isso A gente pode Ver Muitas pessoas Com um semblante Carrancudo Pesado Amargo Diante De tanta Maldade De tanta Crueldade De tanta Dureza Que há em seus Corações Então nós Precisamos Atentar Para aquilo Que há No nosso Coração Precisamos Sondar O nosso Coração Pedir Ajuda Para que O Espírito Santo Possa Sondar O nosso Coração Ele Precisa Ser Mudado Ele Precisa Ser Rendido E Obediente A Deus Nem Sempre Ele vai Permanecer Limpo Porque Nós Somos Pecadores Por isso Davi Sempre Pedia Deus Deus Cria Em mim Um coração Puro E renova Dentro de mim Um espírito Estável Um espírito Inabalável Deus Cria um coração Inteiro Um coração Onde haja lugar Para coisas boas Davi Fracassou Muitas Vezes Ele teve atitudes Que não agradaram A Deus E trouxeram Grandes prejuízos Não somente Para sua vida Mas para sua família E para o seu reino Porém Uma característica Marcante de Davi Era o seu desejo De acertar E de melhorar Ele não se conformava Ele não aceitava Os seus fracassos Ele não aceitava O seu pecado Como uma coisa Que já estava Determinada Que tinha que ser assim Não Ele lutava Contra isso Ele não se conformava Com seus erros E o que ele fazia Ele corria Para Deus Arrependido Quebrantado Pedia ajuda Porque ele tinha Consciência De que sozinho Ele não poderia Promover a mudança No coração dele Que o seu coração Precisava ser tratado Pelo Espírito Santo Nós só podemos Tornar o nosso coração Limpo Com a ajuda Com a intervenção Do Espírito Santo De Deus Que habita em nós Que é o próprio Deus Que Jesus falou Olha Eu não vou deixar Vocês órfãos Eu vou Mas eu vou deixar O Espírito Santo Consolador E não somente O Consolador Ele guiará Vocês a toda Verdade Ele vai Caminhar Com vocês Ele vai ser Aquele que vai Levar as orações De vocês ao Pai Como vocês gostariam Que fossem feitas A atitude Correta do coração Começa quando Ele é quebrantado Pela ação E assim O coração Duro Arrogante Inflexível Se submete A obra Da restauração A obra Da santificação Se submete Ao quebrantamento Se rende Se desnuda Diante de Deus Reconhece O seu fracasso Chama Quando a gente Chama os pecados Pelo nome Quando a gente Identifica Quando a gente Não fica passando A mão por cima Quando a gente Não fica retendo Aquelas mazelas Na nossa alma Que só vão trazendo Mal cheiro Mal estar Que vão Afastando-nos Do Senhor Que vão quebrando A nossa comunhão Com Deus Não podemos Desistir Diante de um fracasso De uma recaída Deus não se surpreende Com os nossos fracassos Com as nossas Derrotas Com as nossas Recaídas O amor de Deus Não permanece Fiel e lel A nós Ainda Que nós erremos E nós vamos Errar Porque Deus Nos ama Essa é uma Realidade Ele se entristece Com as nossas Condutas Mas ele não Deixa de nos amar Ou tem o seu Amor diminuído Porque Deus Não tem Não é o homem Como a Bíblia fala Para mentir Ele não Tem sombra De variação Ou mudança Então ele Nos ama E ele não se surpreende Com os nossos Fracasos Mas ele se entristece Com a nossa Arrogância Com a nossa Resistência Com a nossa Incapacidade De nos Autoresponsabilizar De reconhecermos Os nossos Erros De deixarmos Que ele Trabalhe E que ele Nos aperfeiçoe Somente Caminhando Com ele Em comunhão Com o Espírito Santo É que essa obra Pode ser feita Nós podemos Nos lembrar De Davi De Pedro E de tantos outros Que se reconheceram Impotentes Diante das inclinações Do coração Mas que quebrantados O submetem A ação Do Espírito Santo Que tira O nosso coração De pedra E coloca O coração De carne Que sara As nossas Peridas E nos Habilita Para vivermos Uma vida De comunhão Com Deus Deus Ele quer Ter uma comunhão Conosco Mas os nossos Pecados Fazem separação Entre nós E ele Nós mesmos Muitas vezes Por causa Das nossas Atitudes Nos achamos Indignos E colocamos Barreira Não queremos Nos aproximar De Deus Porque achamos Que Deus Não vai nos aceitar Não vai nos Perdoar Não vai nos amar Mas não é isso Que a palavra Nos ensina A palavra Ela é encharcada De textos Que mostram O interesse De Deus Por nós O interesse Dele O seu desejo E todo o empenho Que ele fez E faz Para que nós Tenhamos comunhão Com ele Mas ele quer Uma comunhão Genuína Ele quer Uma comunhão Que proceda De um coração Impuro De um coração Íntegro De um coração Que reconhece Os seus erros Que se quebranta Diante dele Nós Não podemos Nos conformar Com Aquilo que fazemos De errado Nós não podemos Ser levianos Com as nossas Atitudes E não podemos Valorizar E guardar Sentimentos ruins Que vão dar origem Às atitudes Que vão entristecer Ao Senhor Porque isso É como se nós Estivéssemos Desmerecendo O sacrifício De Jesus A graça Que nos alcançou E que nos cobre Ela não Não custa Para nós E de graça Mas ela custou O sangue De Jesus Ela custou O sacrifício De Jesus Foi pago Um alto preço Em nosso favor E nós precisamos Responder A esse sacrifício De maneira humilde Reconhecendo A nossa condição Nos submetendo Ao Senhor Olhando Para nós Pedindo Ao Espírito Santo Para sondar O nosso coração Para que nós Tenhamos Mantenhamos O nosso coração Puro Que estejamos Observando Aquilo que tem Entrado E que tem Ganho espaço No nosso coração E que nós Lutemos Peçamos Ajuda ao Senhor Senhor Eu não quero Que isso Ganhe espaço Na minha vida E no meu coração Eu não quero Que ao abrir a boca As minhas palavras Sejam duras Sejam cruéis Sejam de engano Sejam de destruição Porque elas vão Refletir aquilo Que está dentro Do meu coração E da minha mente Não Senhor Eu não quero Que as pessoas Ao olharem Para mim Não percebam A graça E a misericórdia Que flui De alguém Que caminha contigo De alguém Que sabe Que é pecador Que depende Da graça E da misericórdia Que confie Que descansa Na graça E na misericórdia Mas que não Se conforma Em continuar Da mesma maneira Nós não podemos Permanecer Continuar a caminhada Com Cristo Vivendo da mesma maneira Achando que Eu sou assim Eu nasci assim Eu vou morrer Desse jeito Não é assim Deus tem uma obra Para realizar em nós Ele quer mudar O nosso coração Ele quer conduzir O nosso coração Ele quer curar O nosso coração Ele quer purificar O nosso coração Mas para isso Eu preciso Me render Eu preciso Me sujeitar Eu preciso Olhar Para dentro Do meu coração E sinceramente Ver o que Tem sido guardado Dentro do meu coração Ver o que Identificar Aquilo que tem Me conduzido O que Que tem Gerado Ações Sentimentos E palavras Qual tem sido A fonte Dos meus sentimentos Das minhas palavras E das minhas atitudes A fonte Precisa ser Um coração Puro O coração De alguém Que conhece A Deus E que automaticamente Ama Que automaticamente É misericordioso É humilde É obediente Só Deus Pode realizar Essa obra Em nós E ele está disponível Ele está disposto Ele está acessível A mudar O nosso coração A limpar O nosso coração E a limpeza Ela acontece Pela palavra De Deus Que nos confronta E que vai Nos limpando Nos limpando E a gente Para receber O novo De Deus A gente precisa Tirar as coisas Seus velhos Como a palavra Nos orienta Despojando-vos Do velho homem Então tirando Tudo que é velho Tudo que é ruim Tudo que nos aprisiona Tudo que impede Que a gente avance Na nossa espiritualidade Que a gente caminhe Novidade de vida Que a gente se alegre No Senhor Que a gente experimente A restauração Que a gente vença As nossas limitações Que a gente não se conforme O Senhor Ele está Ao nosso lado Ele está Dentro de nós Ele está Com as mãos Estendidas Constantemente Para realizar Essa obra Porque as escrituras Dizem que Bem-aventurados Puros de coração Porque esses Verão a Deus Para nós vermos A Deus Nós precisamos Estar com o nosso Coração puro Não perfeitos Não perfeitos Mas o coração puro Aquele coração Que se renova Diariamente Que se rende Diariamente Que se sujeita Diariamente Que não desiste Diante de uma recaída Que não olha Para os fracassos E para as limitações E banaliza Brinca com eles Brinca com o pecado Nós não podemos Brincar com o pecado Nós não podemos Brincar com a mentira Nós não podemos Brincar com a perversidade Eu tenho Às vezes leio Assim Nas redes sociais Alguns comentários Que me entristecem Devesamente Muito E aí assim A primeira reação É o meu coração Ser tomado Daquele sentimento De ira E De querer Me afastar Da pessoa É um sentimento Muito ruim Que começa A me fazer mal E começa A denegrir A imagem Daquela pessoa E aí Há uns tempos Atrás O Espírito Santo Ministrou o meu coração E ele falou assim Lilia Apesar dessas Postagens Dessas atitudes Ele é seu irmão Ele é alguém Por quem Jesus Morreu Por quem Jesus derramou O seu sangue Ele é alguém Que foi criado A minha imagem Semelhança Lilia E como você Alvo da minha graça E da minha misericórdia Você tem Com essa pessoa Uma ligação Que perpassa Por essas Opiniões Por esses questionamentos Por essas postagens Infelizes Às vezes cruéis Infantis O que você Tem com essa pessoa Ele é muito maior Que isso E o Espírito Santo Incomodou Tremendamente O meu coração E aí eu falei Sim senhor É verdade Eu não quero Alimentar esse sentimento No meu coração Porque eu não quero Ficar amarga Não quero ficar azeda Eu não quero Olhar pra essa pessoa E ter um sentimento De desprezo Não quero Porque isso senhor Não é condizente Com alguém Que conhece O teu amor E a tua graça Então limpa O meu coração senhor Porque paizinho Eu quero me sentar Na mesa Com essa pessoa Eu quero olhar Nos olhos dela E ver somente Alguém que como eu É alvo da graça E da misericórdia Alguém que é Pecador como eu E que precisa Da obra Do teu Espírito Santo E eu tenho feito Esse exercício Irmãos Também O que eu faço É não ler Certas coisas Não ler certas Postagens Pra o que? Pra não me contaminar Pra essas coisas Não entrarem No meu coração E se enraizarem E daqui a pouco Eu tenho um sentimento De indiferença De desprezo De ódio Pra essa pessoa E aí ele não vai ficar Só no sentimento não Esse sentimento vai tomar forma Como tomou forma Na vida de Caim E eu vou acabar matando Essa pessoa Na minha história Posso não matá-la Fisicamente Mas eu vou matar A imagem dela Dentro da minha história Dentro Da minha Da minha vida E eu não quero isso Eu não creio Que eu fui chamada Pra isso Eu não creio Que você foi chamado Pra ter relacionamentos Rompidos Por causa de Questões ideológicas Posturas Postagens na internet Por isso Que a gente precisa Ter o coração rendido Por isso que a gente precisa Se quebrantar Diante do Senhor Por isso que eu Lívia Preciso diariamente Pedir pro Senhor Sondar o meu coração E eu tenho feito Essa oração Senhor Sonda o meu coração Vê se há em mim Algum caminho mau E guia-me Pelo caminho correto Limpa o meu coração Senhor Não deixa Pai Não deixa Que Palavras duras Que Atitudes Que Pessoas Possam Macular o meu coração Possam ferir A ponto dele Ficar Endurecido Irresistente A tua obra Eu não quero Ter o meu coração Cauterizado Para a ação Do teu Espírito Santo Senhor Eu quero O meu coração Puro Porque eu quero Pai Eu quero ser Parecida com Jesus Então limpa O meu coração Então eu só posso Ter o meu coração Limpo Quando eu reconheço Que ele pode Se sujar Quando eu Fujo Daquilo que pode Sujá-lo Quando eu me Quebrando Quando eu me Rendo Quando eu me Sujeito A obra Do Espírito Santo Quando eu rejeito Tudo aquilo que possa Contaminar o meu coração E quando eu Fracassar Nisso Eu faço Todo o caminho De volta Eu volto Eu me arrependo Eu confesso E descanso Na graça Porque a graça Me cobre A graça Me alcança A graça Me ajuda Naquilo que eu Não consigo fazer Deus me ama Deus quer o melhor Para mim e para você Deus quer a nossa Recuperação Deus quer que a gente Suba um degrau Que a gente Passe uma etapa Que a gente Não seja mais Como menino Que como Paulo A gente possa dizer Quando eu era menino Eu agia como menino Eu pensava Como menino Eu sentia como menino Mas eu deixei De ser menino Porque eu fui crescendo Na caminhada com Cristo E eu abri mão Das coisas de menino E eu estou Me apropriando Das coisas De adulto De alguém Que é maduro De alguém Que não fica Na superficialidade Mas que vai no profundo Que mergulha No profundo Eu não quero ter água Só nos pés Ou nos joelhos Eu quero que a água Que a palavra Me purifique Limpe o meu coração E a minha mente Para que o meu coração Esteja puro e limpo Para que ele possa Produzir vida Para que ele seja Uma terra fértil Para a palavra de Deus Uma terra fértil Para sentimentos bons Para combater Todo o sentimento ruim Toda a perversidade Toda a frieza E toda a dureza Que nós encontramos No mundo Na atualidade A palavra diz Que nos últimos dias Os homens serão maus Que nos últimos dias O amor de muitos Se esfriará Mas que aqueles Que permanecerem Com o Senhor Que preservarem O seu coração Que se renderem Vão experimentar Uma nova realidade Com a ajuda Do Espírito Santo Eu e você Podemos manter O nosso coração puro Podemos contar Com a intervenção dele Limpando Trazendo luz Para aquelas áreas Mais escuras Da nossa alma Tirando todo o lixo Toda a podridão Toda a sujeira Limpando Essa limpeza Dói Essa limpeza Incomoda Mas ela traz vida Ela traz alegria Ela traz Honra e glória Ao Senhor Eu Lília Quero muito Que o Senhor Olhe para mim E se alegre Com a minha vida Eu sei que ele Olha para mim E para você E diz Este é meu filho Que me dá Muita alegria Da mesma maneira Que ele falou A respeito de Jesus Porque eu e você Somos filhos Amados de Deus Comprados Pelo sangue De Jesus E temos A nossa disposição O perdão A restauração O caminho Da santificação A ajuda Do Deus Espírito Santo Que habita em nós Que faz A obra Todos os dias Uma obra Que começou Na nossa conversão Essa É a ação Que Deus Quer realizar em nós Para que as pessoas Olhem para nós Não vejam Pessoas perfeitas Porque elas não vão encontrar Mas vejam Pessoas quebrantadas Pessoas humildes Pessoas que pareçam-se Com Jesus Pessoas que amem Que sejam misericordiosas Porque tem um coração Puro Limpo Somente um coração Limpo Pode exercer A misericórdia Pode exercer O amor Pode exalar A graça A generosidade E a bondade Somente um coração Puro Pode ter O fruto Do Espírito Santo Evidenciado Em sua vida Somente assim Uma vida De mocidão De longanimidade De alegria Tudo produzido Pela ação Do Espírito Santo Na minha E na sua vida Tornemos O nosso coração Puro Pela ação Do Espírito Santo Em nós Seguindo o caminho Da obediência Reconhecendo As nossas Limitações Assim querido Não desanimemos Não desistamos De nós mesmos Porque o Senhor Não desiste de nós Continuemos firmes Com o propósito De mantermos O nosso coração Limpo De deixarmos Que o Senhor Faça a obra Na nossa vida Essa obra Essa obra Que vai nos fazer Pessoas melhores Vai glorificar O nome do Senhor Vai nos fazer Parecidos Com Jesus Esse é o desejo De Deus Para as nossas vidas Que Deus Abençoe você Que você Seja fortalecido Pelo Espírito Santo Que nós Continuemos Olhando para o alvo Olhando para Jesus Autor e consumador Da nossa fé Aquele Que conquistou Lá na cruz Para cada um de nós A vitória Sobre o pecado Sobre as nossas Vazelas Sobre as nossas Dores Aquele que nos ama Que é o melhor Para nós E que tem Planos de paz De futuro E de esperança Para cada um de nós Deus abençoe você Tchau Tchau